Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Danios do Choquinho aqui com vocês. É isso aí, rapaz, Alanios Elétrico aqui comigo hoje, porque nós estamos de volta com esse quadro aqui que vocês curtiram tanto, cara, da gente analisando aí, né, comparando, na verdade, duas versões dos personagens ali do Liu Kang no filme de Mortal Kombat de 95, 2021. E neste vídeo de hoje nós vamos fazer aí um especial aqui, cara, porque nós vamos juntar Mortal Kombat 95, Mortal Kombat Aniquilação e Mortal Kombat 2021 pra poder falar de Raiden. Sim, esse personagem delicioso aí que nos deu muitas alegrias no cinema e muitas tristezas também. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê, então já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanios, sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa pra poder falar aqui. A gente vai seguir basicamente o esquema do outro vídeo que a gente fez lá do Liu Kang, tá? A gente tem os tópicos separados aqui pra gente poder discorrer um pouquinho sobre cada um dos Raidens de cada um dos filmes. Então, a gente vai começar com o enredo, basicamente, que eu acho que é uma coisa mais simples, assim, da gente poder falar sobre o Raiden dos filmes, pelo menos, né, no enredo dos jogos, assim, já um pouco mais complexo. Começando com o Raiden do Lambert, cara. Ele é aquele Raiden, deus do trovão, que tá ali, protetor do reino da Terra, e que serve pra poder orientar os heróis. E é basicamente isso que ele faz realmente. Ele orienta, ele não entra nos conflitos ali, não enfrenta ninguém e tal, porque, pô, o bicho é muito poderoso, ele poderia sobrepujar facilmente muitos dos inimigos, mas ele não se envolve porque não é pra acontecer, de acordo com as regras lá dos Elder Gods e tudo que a gente conhece. No Mortal Kombat Aniquilação, a parada já é um pouco diferente, né, Lance? Tem até uma cena muito boa, né, do Raiden lá, do Raiden Mortal Kombat, que ele aparece igual relâmpago, assim, e tal, e segura o Sub-Zero Scorpion, joga na parede ali, e aí depois ele volta e faz aquela cara assim, ele bate. Ele tem uma presença. No Aniquilação, a gente tem um problema muito grande, que é o Raiden que tenta ser mestre, ele tenta ser o cara que orienta, mas ele acaba virando filósofo de bar. Fala umas groselhas que não faz sentido. Ele entrega umas pérolas pra gente, como o que fecha pode abrir de novo, entendeu? Luta tão bem quanto é bonita, essas coisas assim, sacou? Ele é filósofo, igual o Alanis falou, esse filósofo de bar, e o tiozão do pavê lá com as piadas ruins, sacou? É basicamente isso esse Raiden. E o Raiden que luta capoeira ainda por cima, cara, isso realmente foi uma evolução do personagem, entendeu? Ele realmente foi pro Brasil, estudou a cultura ali, aprendeu capoeira com a galera e se tornou um mestre, porque tem uma cena de capoeira linda nesse filme. Mas tem um ponto ali, que é a questão do sacrifício, eu entendo a ideia, só que a forma como aconteceu ficou zoado, né? Porque no final das contas, fica a ideia de que ele meio que virou o Fujim, até a roupinha, né? Fica muito estranho ali, o Raiden do aniquilação, ele tenta ser mentor, ele tenta fazer um sacrifício, e no final ele acaba descaracterizado, deixando de ser Raiden. É uma maçaroca ali que não funciona, né? O Raiden do Mortal Kombat 2021, por outro lado, meus amigos, assim, todos os que a gente for falar de Mortal Kombat 2021 nos próximos vídeos que a gente fizer dos personagens aí, a gente vai sempre trazer a bagaça do roteiro, que atrapalhou demais ali em vários dos personagens, não foi apenas em um. E com o Raiden não é diferente, mano, porque, trazendo em termos aí de enredo que a gente tá comentando, ele é sim o Raiden que orienta, ele é sim o Raiden que explica pra galera o que que tá acontecendo, fala que eles precisam lá ter o seu treinamento, que eles precisam despertar a sua marca, né, pra poder liberar os seus poderes, poder participar do torneio, beleza. E ele dá um foco maior no Kouliang, porque ele explica ali, depois de um tempo, a descendência do Kouliang, de onde que ele vem, papapá. Fica mais ou menos aí, sacou? A gente não é igual o Lambert, que tá o filme inteiro ali aparecendo pros guerreiros e dando orientações pra ele. O Raiden do 2021, ele tem uns pontos, algumas partes onde ele dá orientação pra galera, mas a gente vê que ele é um Raiden meio enfesado, ele tá com raiva de alguma coisa o tempo inteiro, não sei, algum monge lá dentro derrubou a caneca favorita dele no chão e quebrou, sabe, ficou pé da vida, porque os caras chegam lá, mano, ele vira pro Liu Kang e fala, pô, eu tenho que trabalhar com isso, você tá de sacanagem comigo, mano, volta lá pra terra e arruma os guerreiros me olhos. O negócio tá indo pro caralho e o cara tá querendo escolher ainda, entendeu? Eu acho que, se for definir bem, né, o Raiden do Lambert, ele é um mestre. O do Aniquilação é o Raiden, que é o filósofo de bar. E o do MK 2021 é um instrutorzinho ali que tá começando agora, tá ligado? E a gente não sabe direito o que fazer, então ele vai lá e fala, ó, então, vocês precisam treinar, beleza? Vocês precisam bater nos caras ali, pode ser que tenha um torneio, você aí, você descendente de uma família lá e tal, mas no primeiro momento ele já perde completamente a noção da importância que tem lá e o que tava fazendo, né? Que o outro fica a pé da vida, é, tem só você que ir embora e vai, tá ligado? E a gente vê uma diferença, só pra você ver como é que o roteiro e a parada da inserção da marca atrapalhou nesse sentido aí. O Raiden, ele fica buscando guerreiros fortes pra poder participar do torneio, pra poder ajudar a Terra, proteger a Terra. No 2021, ele descarta a Sonya porque ela não tem a bagaça da marca, entendeu? E ela é uma personagem forte, ela é uma guerreira forte. Coisa que no Mortal Kombat mesmo, na franquia, não tem. Então esse ponto ficou zoado pra esse Raiden também, porque ele descarta a Sonya, assim como o Liu Kang e o Kung Lao fazem também, tipo, não, sai da nossa arena aqui, você não tem marca, então não adianta você lutar, né? Aí é sacanagem, entendeu? Sabendo que a Sonya é uma personagem forte também. Melhor do que o Kino, que pelo amor de Deus. A gente ainda tem um outro ponto nesse Raiden do 2021 que é, ele fala, tipo, vocês vão treinar aí com o Liu Kang e o Kung Lao? Eu vou dar uns perdidos ali, trocar uma ideia com os Eldegore, vou tomar um café na minha caverninha ali, e eu vou deixar um doces morrer, entendeu? Eu só vou aparecer depois. Na verdade, eu apareço antes, levo alguns embora, deixo uns aí, e uns morre no processo. É mais ou menos isso. Ele vai lá, esquece do perigo que tem, deixa desprotegido, e quando volta, leva todo mundo pra tela de loading, tá ligado? Porque o ponto fundamental, qual que é? Se não tem torneio, isso é explicado na lore do Mortal Kombat. Se não tem torneio, o Raiden pode lutar, entendeu? Ele não pode intervir se tem torneio, mas se não tem, ele pode. Você quer um grande exemplo disso daí, Alanios? O Mortal Kombat de 95, no barco do Shinsung, antes do torneio começar, ele dá um safanão no Scorpion do Sub-Zero. Tipo, não, 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 você não vai enfrentar eles agora, não, não começou o torneio. O 2021 poderia ter feito isso, mas ele não fez, sacou? Então isso que ficou mais bizarro ainda na participação dele, manja. A gente acabou entrando em vários pontos aqui, até de personalidade mesmo, assim, como é que os Raiden são, mas faz parte, pra gente poder explicar melhor, assim, em termos de enredo também, como é que eles foram construídos. A parte de caracterização, né, Alanios, a gente não tem tanto o que falar, porque o Raiden do Lambert e o 2021, eles realmente se aproximam do Raiden que a gente conhece dos jogos. O do Lambert é o clássico, com aquela roupa toda branca, né, do primeiro Mortal Kombat ali, só que ele não usa o chapéu dele durante o filme, ele só usa uma vez só, quando ele encontra o Liu Kang pela primeira vez lá no Tempo dos Monges Shaolin e tudo, que ele tá com o chapéuzinho, mas depois ele não usa mais. E o Raiden do 2021, ele é realmente o que mais se aproxima do filme novo, porque ele tá com o chapéu o tempo inteiro, ele tá com aquele sobretudo que o Raiden usa também, e o seu cajado, que vem desde os clássicos, mas está sendo mais explorado agora nos jogos novos. O do Aniquilação, ele virou um guerreiro normal, cortou cabelo, resolveu fazer um trato lá na aparência, bonitinho, passou uma maquiagem, poder ficar mais bonito pras minas, né, tipo, luta tão bem quanto é bonita, não sei o que, entendeu? Faz rabinho de cavalo. É, nas cambolhotas, inclusive. Esse aí não faz rabinho de cavalo normal com a mão ali, sim, de boa, não, mano, tipo, ó, eu quero ser o Raiden diferentão aqui. O meu rabo de cavalo eu faço na cambolhota, fi. Vamos mostrar que eu sou pá. E o foda, né, Alan, só terminando aqui sobre o do Aniquilação, só na parte inicial do filme que ele tá com uma roupa que é próxima a do Raiden dos jogos, depois muda, completamente. Depois fica parecendo o Fujim. Eu gosto muito da aparência do Raiden do Mortal Kombat de 95, porque ele é simples, e ele carrega a ideia do cara que é recluso, que é distante do Eremita, tá ligado? Até aquele lance que o Liu Kang chama ele de mendigo, né? Isso aí é um mendigo! O que vocês estão com medo dele, tá ligado? Pois é, é mesmo, não é o que se diz, cara. Liu Kang chama o Raiden de mendigo, né? Eu acho muito legal isso, né? Apesar de ser simples, ele carrega um pouco da ideia ali. Mas, se a gente for ver em cima do que é a construção que a gente tem atual do Raiden e tudo mais, o de 2021 ele é o que tem a melhor caracterização. Em termos de personalidade, a gente já até falou sobre isso quando a gente tava falando sobre enredo, né? Porque falar de enredo do Raiden envolve muito a questão da personalidade dele também, nesses três filmes, pra gente poder fazer esse comparativo. Então a gente já entrou bastante nesse ponto, né? O Lambert ali, ele é um Raiden mais sarcástico, ele é um Raiden que orienta, né? Só que ele é mais sarcástico, ele é zoeiro. Só que aquele zoeiro, naquele sentido assim, tipo, eu sou foda, então eu posso zoar. É, ele é o ácido, né? O cara ácido, né? Exato! Isso é muito da hora, a personalidade desse Raiden do Lambert em 95 ficou muito legal. Do Aniquilação, mano, é o Raiden canastrão. O Alan já falou aí, vocês estão ligados, entendeu? O Raiden que faz as piadas do Tito Pavê, o filósofo lá de padaria, de bar, não sei o quê. Então fica mais ou menos isso, cara. Ele tenta passar algumas lições ali, mas fica aquele estrega, igual a gente falou no início, mano. O que fecha pode abrir de novo, o caramba e tal. Então, e aí, a gente vai pro de 2021, que a gente já comentou também, que é um Raiden, assim, que ele orienta, só que ele é mais enfesado, ele é mais raivoso e tal, e fica meio aquém dos acontecimentos. Essa é a personalidade, basicamente, dele. Em cima da visão do Asano, o que ele falou? Ele falou assim, olha, no primeiro momento, eu achei que o Raiden que eu tava me interpretando era um cara muito infantil, mas depois eu percebi que ele é um cara muito apaixonado e por isso ele se perde nas emoções. Eu acho que isso daí, ele tem um pouco de razão, mas eu adiciono que ele é mais imaturo do que outra coisa. Ele é muito humano e pouco divindade. O Raiden do Lambert é mais divindade. E tem o tiozão do bar. E aí, cara, a gente passa pra um outro ponto, que a gente até comentou no vídeo do Liu Kang, que é a questão das lutas. Os Raidens desses filmes lutam? Sim, a gente já mencionou aqui, inclusive, entendeu? Começando com o Raiden do Lambert ali. Ele não necessariamente luta, ele não chega a sair no braço, entendeu? Ele faz mais demonstrações de poder que ele tem do que ele realmente sair no braço, como acontece ali com o Scorpion e com o Sub-Zero, que ele manda os dois longe com um choquinho, um chocão, na verdade, né? E a parte do dedinho, tipo, ah-ah. E aí, tipo, I don't think so. Aí sobe o choquinho no dedo, entendeu? É mais isso do Raiden do Lambert, demonstração de poder. O do Aniquilação, no entanto, eles quiseram fazer uma luta foda ali de Shao Kahn versus Raiden no início do filme, que é um show de falha de chroma key que você até perde a atenção na hora que você tá prestando atenção na luta. É foda. É tenso esse negócio. Eles colocam o gritinho do jogo lá, e aí a gente tem a capoeira no final do filme, com o Reptile. Esses são os momentos que ele luta nesse filme, que é zoado pra cacete, pelo amor de Deus. E o Raiden de 2021, ele não luta. É, ele só tem o momento do... E nasce! Põe o bate-bagulho no chão e acabou. É o máximo que você vai ver dele mexendo no bastão dele ali. Vai lá e planta a antena no lugar ali e beleza, tá feito. O cara é deus do trovão, planta a porra da antena ali e larga, como se o Kano fosse o cara mais honesto da face da terra, tá ligado? O cara faz tudo errado, né? O cara rejeita a Sonya, confia no Kano. Então, nesse sentido, se a gente for ver aí, a cena de luta da capoeira é divertida de ver, porque a coreografia é boa. Mas o começo da luta contra o Shao Kahn ali é um tal de... Dá cambalhota e prende cabelo, dá cambalhota e solta cabelo, tá ligado? Mano, você é tirado da cena por conta dessas coisas, entendeu? Do cabelo preso, do chroma key falhado, entendeu? Você não consegue aproveitar a cena ali. E ela não é lá essas coisas, não tem uma coreografia bacana, foda assim, entendeu? O que realmente destacou foi a capoeira, porque realmente é uma cena de capoeira. Bota uma música ali em cima pra você ver, igual a gente já fez no vídeo nosso, pra você ver como é que a cena fica foda. Mas é isso daí, meus amigos. Assim, no frigir dos ovos aqui, de maneira geral, obviamente, você já ficou bem claro que o melhor Raiden foi o do Lambert. Em termos de enredo, em termos de personalidade e tudo mais. Mas a parte de caracterização, realmente, o de 2021 ficou melhor. Ficou mais próximo ali do que a gente espera realmente do Raiden dos jogos. E, cara, de forma impressionante, podemos dizer aqui que o Raiden da aniquilação, pelo menos na cena da capoeira, ele se destaca um pouquinho, apesar das demonstrações de poder do Lambert no primeiro filme, serem ainda mais fodas, sacou? E é isso. Impressiona bem mais, né? Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí, comparando agora três Raidens diferentes aí, dos três Simples de Mortal Kombat que nós tivemos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas ponderações que nós fizemos aqui, o que vocês acham deles, se vocês concordam ou discordam com a gente. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí e até mais. E tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti